Estou aqui com a vereadora Shirley Faria, vou falar sobre o projeto de lei número 27 de 2022 de autoria do prefeito municipal que pediu em regime de urgência, em única votação, o projeto que atualiza o vencimento básico dos servidores, dos professores de Pinhui. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse projeto. Este projeto, na realidade, ele é uma valorização que veio através de um decreto do nosso presidente da república, Jair Bolsonaro, que, por sua vez, foi aceito também pelo nosso prefeito, o doutor Paulo. Para você ter uma ideia, Roseli, desde a criação da lei do piso salarial do magistério, não houve nenhum reajuste dessa forma. Então, podemos dizer que foi o maior reajuste dado ao servidor, ao professor da educação. O salário hoje de um professor na prefeitura, na administração municipal, ele é de 2.078. No início do ano, o prefeito, ele deu 10,25% de reajuste. Agora, com esse projeto, onde ele está concedendo 20,25%, nós não teremos os 33% que o presidente estipulou em seu decreto, em sua portaria. No entanto, esse valor, em conversa com o prefeito, já chega no piso, ou seja, o mínimo a se pagar ao professor é justamente o piso. O piso hoje, com essa porcentagem, para uma carga horária de 40 horas, seria de R$ 3.845,63. Mas vale lembrar que, para o professor hoje da rede municipal, com uma carga horária de 25 horas semanais, então, esse valor seria proporcional. Certo. Shirley, e essa lei, ela entra em vigor e será retroativa até janeiro de 2022, não é isso? Exatamente. Assim diz o projeto. E também, em conversa com o prefeito, ela seria retroativa desde janeiro. Sim, aqui no projeto, fala que são os ocupantes dos cargos de professor, professor de educação física, supervisor, diretor e vice-diretor. São apenas esses cargos que terão, então, este reajuste. Eu digo infelizmente, porque, a meu ver, as monitoras que trabalham nas creches semês também deveriam receber, e tantos outros, a exemplo do Estado. Porém, nós temos que olhar o que determina a própria lei do piso salarial. E quem são os contemplados ali? A lei federal já descreve quem seria esse servidor. Então, o prefeito, por sua vez, ele está cumprindo a lei. Eu estou aqui com a Carla, diretora da Escola Josinal Vim, e também a Sônia, que é professora. Carla, então, foi aprovado aqui o projeto do prefeito, dando aí esse reajuste salarial. Olha, foi muito bom. Todos os profissionais aí, né, que estão dentro do quadro aí, que vão receber esse aumento, ficou muito satisfeito. Agora, a gente recebeu esses 20%, mas agora nós vamos correr atrás demais, viu, Roseli? Esse é só o primeiro passo para que a gente corra atrás demais. Essa conquista é grande, porque há muito tempo não tem essa renovação salarial, esse piso que a gente busca, mas já é uma conquista muito grande. Estamos muito satisfeitos, sim. E saber também que ele será retroativo a janeiro de 2022 também ajuda bastante, né? Ajuda sim, né? O professor é uma luta constante. Eu tenho mais de 30 anos de educação e sei lá a luta que a gente vem para ter essa valorização e até o incentivo para novos profissionais entrarem nessa profissão maravilhosa, que é ser professora.